Olá, Cláudio Brito falando. Vamos para o quarto episódio da terceira temporada do GNGCast, o seu podcast sobre mentoria, um oferecimento global Mentoring Group. Aqui você dá o seu primeiro passo para se tornar um mentor internacional. Mas vamos ao assunto de hoje, onde a gente vai tratar mais uma vez sobre mentoria e a gente vai falar sobre o assunto autoridade. Como é que eu faço para ganhar autoridade como mentor? Cláudio, eu estou desde o início da jornada com você, eu aprendi bastante aqui do material gratuito, só que agora eu quero me tornar um mentor profissional, quero avançar nisso, ganhar autoridade, ganhar notoriedade. Tem algumas coisas que você precisa fazer. Obviamente que a gente vai dar o máximo aqui para você trazer bastante coisa, entender bastante coisa, dos primeiros passos que você precisa dar. Então, primeiro passo, gente, mentoria tem que ter experiência. Então, você sendo experiente, você agregando na vida do teu mentir algo, obviamente que isso volta para você. Você baseou a tua experiência na atividade da mentoria, que é o correto, tem muita gente fazendo diferente, mas vamos falar aqui do que é correto. Você encontrou pessoas interessadas, deu a tua mentoria, isso deu resultado, o teu mentir agradeceu, te deu um depoimento disso. Pronto, você deu, digamos assim, que a pedra fundamental da mentoria está instalada nesse momento, você consegue com isso avançar. Agora, quais são os próximos passos? E aí a gente vai comentar alguns deles aqui. Ter um treinamento na área, a gente ajuda. Venhamos e convenhamos. Você faria uma cirurgia com alguém que não se formou em medicina? Claro que não. Você quer que a pessoa tenha conhecimento, que ela tenha estudado, se preparado, estudada. É assim que a pessoa mostra que ela tem responsabilidade pelo que ela está fazendo, pelo que ela tem, se preparar para realmente conversar com você, chegar naquele ponto que faz a diferença. Então, se a pessoa tomar esse cuidado, obviamente que ela vai ter uma diferenciação maior. Imagina o seguinte, que você vai contratar uma pessoa, já que a gente usou o exemplo do médico, vamos usar o exemplo do médico, tá? E você pergunta para esse médico onde é que ele estudou. E ele vai e te responde assim, olha, eu fiz um curso online. Você já fica assim, cara, como assim, né? Curso online. Ah, não, eu assisti online, vi as pessoas fazendo cirurgia e tudo, e com isso eu aprendi. Isso dá um peso para o que ele está falando, né? Agora, imagina, você entrevista o médico, né, conversando ali, o médico vai fazer a tua cirurgia, e ele te diz, olha, eu estudei em Stanford, na Faculdade de Medicina de Stanford, que é uma das maiores e mais reconhecidas do mundo. Obviamente que você vai dar um peso totalmente diferente, na verdade, para mentorear o médico. Então, como é que você quer que o teu cliente pague o que você está cobrando, valorize o teu trabalho, se você mesmo não valoriza? E aí eu busco uma fala que é muito importante que isso diga, tá? Quando você respeita o teu cliente, você faz por merecer a confiança dele. E essa confiança é feita através do dever de casa. Esse dever de casa passa para você estudar, se preparar, se dedicar àquela profissão, tá? E o mentor, os melhores mentores são aqueles que têm mentores. Óbvio, se você teve mentores, você costuma procurar esses mentores para alavancar seus resultados, para ir mais rápido, você aprende como dar mentoria, mas também a não cometer os mesmos enxos dos mentores que você está contratando e fazer algo diferente, fazer algo melhor. É assim que se constrói um grande mentor, tá? Então, esse é um ponto. Outro, você precisa saber se divulgar, né? Você precisa mostrar para o teu cliente aquilo que você está fazendo para se preparar. Então, tem gente que vai, faz uma formação fora, até com a gente, tá? A gente já fez formações em Londres, em Cambridge, em São Francisco, em São Paulo, em Lisboa. E a gente indica, ó, faça um vídeo aqui. Ah, mas eu não estou preparado, eu não sei como, não sei o quê. Olha, nossa dica, tá? Se você quiser, você usa, se não quiser, fica para você. Mas, grave o vídeo aqui, se mais tarde você vai usar ou não, é outra história. Mas, pelo menos, você tem o registro. Você vai poder usar depois. Percebe a dica importante? Porque essa pessoa aí, esse momento que você passou, ele não volta. Então, mais lá na frente, você vai se arrepender de não ter feito. E, inclusive, já aconteceu, né? Pessoas que não registraram esse momento, mais à frente, sentiram falta, se arrependeram e, enfim. Às vezes, a pessoa até busca fazer de novo para realmente ver e se beneficiar daquilo, buscar aquele retorno mais uma vez. Simplesmente porque é uma coisa que ela acabou não fazendo, acabou deixando de lado. Agora, como é que você quer que o teu cliente saiba disso se você não fala, né? Tem uma coisa que é muito lógica, muito congruente. Mas, tem gente que não percebe isso. Então, olha, eu fui fazer um curso em Lisboa. O meu grupo precisa saber, né? Eu estou fazendo um mestrado. Eu preciso anunciar isso. Obviamente que tem gente que diz assim, não, eu não quero fazer publicidade nem nada disso. Mas, olha, o que a gente está falando aqui é a questão de autoridade. O teu público precisa perceber que você está evoluindo para ele se interessar e dizer, cara, eu gostaria de fazer um curso, um treinamento com esse cara depois. Inclusive, nos nossos treinamentos, a gente indica que a pessoa já comece a vender antes de concluir o treinamento. Então, imagina que eu esteja sendo um cliente da própria Global e vou fazer a próxima formação. O que eu posso fazer? Eu gravo um vídeo e digo assim, olha, gente, eu estou indo em junho para Lisboa, vou fazer a formação da Global lá e quando eu voltar, eu quero implementar a primeira turma de mentoria que vai ser por um valor subsidiado para quem fechar agora, tá? Quem tiver interesse, chama no privado, eu vou falar como vai funcionar, mas vou adiantar uma coisa, você vai pagar uma fração do valor que eu vou cobrar para uma mentoria. Gente, já deu o recado, tá? Você já vai conseguir aí trazer algumas pessoas, quem sabe até, bancar teus custos com a viagem. Daquilo do teu network, das pessoas que você conheça. Mas, se você não anunciar, o teu público não vai saber, não sabendo, ele não tem como te contratar. Simples assim, tá? Então, autoridade, já falamos de você se preparar, de você mostrar essa preparação, né? Você precisa saber hoje, por exemplo, publicar um vídeo no YouTube, no Instagram, ter essas redes sociais conectadas, falando a mesma língua, né? E dizendo, ó, gente, eu vou abrir a turma, tá? Quem tiver interesse, me avisa. Pronto, simples assim. Agora, autoridade, gente, eu costumo dizer que é um trabalho de longo prazo e não curto prazo, tá? Tem gente que acha, ah, eu vou só fazer um curso para ter resultado. Vai, mas pode parar ali, tá? Se você fizer um curso no ano, não se atualizar durante o próximo ano, você pode ter certeza que você vai ter, imagina, um fume de pessoas interessantes e depois esse interesse vai cair. Por quê? Porque você não está se preparando mais, tá? Você, como eu disse, você precisa estar trabalhando todo o tempo aí e trazendo, né? A tua autoridade pra dentro dos teus canais de comunicação, ok? Pode envolver também esse trabalho de autoridade, por exemplo, na escrita de um livro, né? Principalmente na área que você está atuando. Ah, é mentoria, mas a mentoria de quê? De máquina digital, experimenta escrever um livro sobre máquina digital, né? Cláudio, livro não dá retorno, né? É uma coisa que está caindo desuso, as pessoas leem pouco, etc, 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 desculpas, tá? Conheço muita gente que fatura alto com o livro. Não especificamente na venda do livro, mas na autoridade que o livro gera. Tem, inclusive, um amigo que vai para as empresas e diz, olha, está aqui o meu livro, e se você quiser me contratar, tem as informações aí. Obviamente que ele não precisa fazer essa abordagem mais direcionada, mas ele diz, olha, está aqui o meu livro, né? Queria saber como é que está na empresa, como é que vocês estão atuando, se você um dia desejar implementar uma solução que eu domine, essas são as minhas credenciais e aí iniciar um relacionamento com a empresa, com o negócio. Entende? Então, isso aí é um trabalho bem feito com o quê? Com o livro. A assessoria de imprensa é outra coisa, tem pouca gente usando. Ah, Cláudio, pouca gente lê. Ok, mas imagina você dizer que você já deu entrevista para a Estué, para o Globo, para o O Negócios, enfim, CNN, por aí vai, outras redes de comunicação. Então, isso vem de onde? Da assessoria de imprensa. Então, por isso que é importante você estar conectado com isso, sabendo que essa é uma jornada de longo prazo e não de curto, como a maioria imagina. Ok? Então, dito isso, gente, assim, a gente trabalha com muito mais detalhes essa questão da autoridade. Existe uma ferramenta onde você detecta onde você está, onde você quer chegar. Essa própria ferramenta, ela dá os passos que você precisa dar para atingir a autoridade desejada. E, assim, é uma ferramenta um pouco mais complexa do que eu posso falar aqui em 10 minutos, tá? Só para você ter uma ideia, quando a gente vai para o presencial, isso aí pode demandar uma manhã, por exemplo, só trabalhando isso. Fora as atividades que você precisa fazer em relação a isso, que podem demandar meses de trabalho, anos de trabalho, né? Então, assim, autoridade é uma corrida de longo prazo que você, se quiser alavancar, tem várias coisas que você precisa fazer, tá? E aqui a gente passou de uma linha geral de tudo que precisa ser feito. Mas saiba que é uma coisa que pode andar em paralelo conforme você vai andando e fazendo novos investimentos, tá? A assessoria de imprensa não é barata, é pelo menos uma assessoria de imprensa boa. A escrita de um livro também não é uma coisa trivial de ser feito, demora muito tempo, né? Mesmo que você queira contratar um postwriter, alguém que vai te ajudar na escrita, um editor e etc e tal, que é o que a maioria faz, com certeza continua demorando um tempo, né? Investimento, dinheiro, por aí vai. E o investimento nos cursos, né? É uma coisa que, para um grande mentor, para um que realmente está querendo fazer acontecer também, é algo muito importante. Por último, mas não menos importante, é a divulgação disso. Você investe e divulga, investe e divulga. É muito importante que você domine isso para que o teu público saiba o que você está fazendo, né? E com certeza gere uma perspectiva de crescimento, né? E novas pessoas cada vez mais conheçam o teu nome, te identifiquem aí como um provedor em determinado campo do conhecimento. Fica ali no teu radar, né? Para que você um dia chegue a fechar com essas pessoas, tá bom? Lembra de curtir o canal, dá aquele joinha, né? Segue a gente, divulga, comenta aí no vídeo, porque a gente gosta de saber e também porque toda essa interação ajuda com que esse vídeo chegue em mais pessoas. Daí é muito importante que você saiba que isso aqui não acontece por acaso também. Esse, inclusive, é uma das coisas que a gente faz para ampliar a nossa autoridade. Quer dizer, mostrar que a gente tem conhecimento sobre o assunto, comentando e distribuindo esse conteúdo pela internet. E também no Spotify, né? Se você está ouvindo a gente, lembra de curtir, compartilhar. A gente sabe que a gente tem um ambiente bem interessante aqui através do podcast para você adquirir os conhecimentos. Tá certo? Até o próximo episódio. Obrigado mais uma vez pela tua audiência.